Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixa o likezinho no vídeo, não custa nada de graça, né gente? É de graça, e hoje o barulho chegou! É, até o Baby Tênis tá feliz, hein? O que será que ele veio trazer pra gente, hein? O que será que ele veio? Hein? O que será que veio? Deixa o like, deixa o like, não custa nada, é de graça, mas se você deixar deslike, e eu vou aí, se vê, uhuuhuuu! Vamos ver uma alertinha aqui, bom, na dúvida gente, tem um alerta aqui, tá gente? Quem quiser saber, conta sempre que a gente tem uma mensagem, tá? Vem aqui, ó, comunicação, tá? Aqui a mensagem, na dúvida, tá? Ó lá, Baruch Iter, ó lá, agora que chegou, ele tá no Relay da Terra, tá bom? Então você pode, ou você vai direto lá, ou se quiser também, você pode vir aqui, assim, ó, apertar na navegação, e tem aqui uma alertinha, ó. Vamos ver o que nosso querido Barun trouxe, vamos lá nessa parte calma aqui, vamos lá. Rapaz, vamos ver o que ele veio, o que eu não sei, realmente na frente eu nem olhei antes. Vai ser uma surpresa. Bom, lembrando gente, ele vem uma semana assim, uma semana não, né? Toda sexta-feira, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, o Barun vai ir trazendo essas bujingang aí. Às vezes ele traz umas coisas boas, mas às vezes ele traz umas coisinhas que é zoada, hein? Bom, vou apertar ESC aqui, tá? Lembra gente, pra você conseguir a moeda de troca dele, que é o Ducati, você precisa abrir relíquias, tá? A gente chama de lixo Prime, e o que não for necessário, você sai vendendo. Eu mostro aqui daqui a pouquinho no finalzinho. Opa, que ele me encaixou aqui, tudo aqui. Vamos ver que nosso Barun tá aqui, ó. Lá aí na frente... Bom, estamos aqui com ele. Tá lá embaixo, ó. Tá? A maquininha é pra troca. Fica também aqui perto, ó. Aquela lá, ó. Aqui tá o Barun, esse morroco aqui. E os negócios que tem ali, vamo lá. Vamo direto aqui no Barun. Vamo ver, Barun, que você trouxe aqui. Vamo ver, com mais calma. Isso aqui, o que que é? Prismis Glacial. Escopeta. Ah, interessante. Oi, eu não tinha. Uau, eu não tinha, gente. Oi, eu não tinha esse aqui, ó. Vamos comprar. Eu tô com 855 de Dukat, tá vendo aqui? Eu vou comprar uma. E 125 mil. Não tinha, rapaz. Interessante isso aqui, ó. Eu tô na conta principal, tá? Não tinha. Bom, legal. Isso aqui, qual que é? Pô, esse aqui é bom comprar, gente. Compra. Olha, uma arma corpo a corpo. Esse aqui é bom, viu? Uso bastante isso aqui, ó. Pra fazer um corrosivo, tá? O Otax Strike. Vale a pena comprar, com certeza. Colosivo? É pra corpo a corpo, tá, gente? Assim, eu... Às vezes é pra montar. Ixi, ó, é fácil cair, tá vendo? Ó, olha só. Eu só tenho um, vou estar extraindo, tá vendo? Então não é tão fácil pegar esse aqui. Esse aqui que cai bastante, ó, tá? Então, vamos pegar, tá vendo? Esse aqui também aqui cai bastante, tá? E também cai bastante, ó. Tá? Esse aqui... Tá, então esses três modos aqui, ó. Pode ver, eu tenho 56, 41 e 25. Então cai bastante. Esse aqui, eu só tenho um. Legal, hein? Aqui tem uma flecha, mais skin. Eu passo... Bom, isso aqui tem que é legal, ó. Ó, fica legal, hein? Ó. Uma skin da nave. Queria que não é vermelho, né? Mas tudo bem. Quem quiser comprar, acho que é legal, hein? É uma... Um prateado lá. O que temos aqui? Scana Prisma. Opa! Pra quem você vai consumir maestria, ó. Tá? Scana Prisma, tá? Maestria 8. Aqui, ó. Aqui embaixo também, não. 155... Não. Ih, 1510. Ducati? Rapaz, esse barulho tá com a fiafaca, hein? Caraca! Vai ter que comprar. Aqui a gente precisa de maestria, vai precisar comprar, tá, gente? Aqui tem aqui a Prova Andal, que sempre vem. Pô, mas... Será que tá inflacionado? Não sei se é tão caro assim. Com esses 10 Ducati, tudo bem. Vai precisar comprar. Aqui, ó. A máscara sentiente. Isso aqui, o que é? Isso aqui é uma... Máscara sentiente. Não me acham? Não é só máscara. Não, não passa. Não vale a pena. Só que já sobrou muito Ducati. Cian Dando. Olha, Cian Dando é bacaninha. Ah, tem melhores, né? Mas... Ah. Meu, 600 Ducati. Eu tô achando que esse barulho tá inflacionado. O que tem mais aqui? O peitoral, eu acho legal esse peitoral. Eu uso bastante, tá? Se você tiver aí, ó. 125 Ducati, não é tão caro. O que tem mais aqui? Aí o conjunto, tá vendo? Você tem o peitoral, você tem a ombreira e você também tem as pernas, tá, gente? Beleza? Aí o emblema da Lotus, sei lá. 50 Ducati, não é tão caro, né? Ah, até que não é tão feio, tá vendo? Será que eu tenho isso aqui? Se não, eu vou comprar. Não tem, vou comprar um desse aqui. Achei interessante, ó. É 50 Ducati, tá? Não é tão caro assim. Beleza, não tinha. Só para coleção aqui. Ah, o que tem aqui? Amadura Cavati. Ah, não. Essa amadura é feinha. Não é mais... É, 500 Ducati. O que temos aqui? Arremessável. Combo. Olha, eu já comprei um desse aqui. Confesso que ainda não vi ainda muita utilidade. Vou ter que ver se eu acho... Talvez, para aquela arma... Para uma... Hum... Ah... 100% de recarga, mas 100%... Interessante. Tá bom, eu vou pensar aqui alguma coisinha aqui. Comprei um. Ah... Aluminamento, não... Aqui já são para decoração da nave, tá? Aqui é o chifre. Ninguém gosta, né? Tá bom. E o que é isso aqui? Esse aqui é um pôster? É um pôster, né? É um pôster. Olha lá. Exiba imagens do codex com a sua nave. É um pôster para você colocar na nave. Você é Ducati? Não é. Vou comprar... Vou comprar mais um, velho. Eu achei bonitinho isso aqui. Eu já devo ter um, né? Mas eu comprei. Só para ter dois aqui, ó. E aqui, para quem quer fazer o Inaros, a gente tem que comprar isso aqui. Porque aqui você vai estar fazendo a jornada do Inaros. Beleza? Bom. O que tem interessante aqui? Eu acho interessante esses dois mods, tá? Principalmente esse aqui eu não tinha, tá? Você vai ter que comprar... Esses dois você vai ter que comprar. Faz tudo para comprar isso aqui. Comprar isso aqui também, tá? Que é a... São duas armas, tá vendo? Compre as duas armas. Então o resto... Aqui é passível de você deixar passar, tá? O passível de deixar passar é... É redundante. Beleza? Então é o seguinte. Compre as duas armas. Então vamos lá. 510... Aí são 920... Mais... 1.200... 1.300... É, você vai pegar pelo menos aqui 1.500 de Dukat. Vai para comprar tudo aqui. Tá? Mais ou menos. Tá? E depois que sobrar é luxo. Bom. Gente, aproveitando aqui, gente. Quem não sabe o que é Dukat, é o seguinte. Deixa eu aproveitar aqui embaixo. Você sabe o que... O que você vai fazer? Você vai abrir relíquias. Depois que você abre relíquias, você tem o que se chama de lixo prime, tá? Tá vendo aqui, ó? Um quiosque. Você pode estar trocando os seus itens, tá? Pense atenção, que tem muita coisa aqui que vale platina, tá, gente? Muita coisa. Coisa de armas, tá? Então quer ver o maior Rubico, ó? Você quer ver o Rubico aqui, ó? Ela tá no vault, tá? Eu nem sei quanto tá custando o Rubico. Ó, se você vende isso aqui, ó... Daria quanto, ó? Daria 100 Dukat, tá vendo? Mas só que assim, não venda. Aí você tem que pesquisar lá no site, tá? Porque tem coisa que vale a pena vender e tem coisa que não vale a pena vender, tá? Eu vou pôr aqui adquirido, pra você ver, ó... Tô 355 Dukatis, né? E eu costumo, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de vender itens de Warframes, eu não vendo, tá? Agora já essa aqui, ó, Rubico. Eu não posso vender Rubico também, não. Sabe nem pensar. Ai, meu Deus. Agora tá começando a... Tiberon... Deixa eu ver mais alguma coisa que eu sei que vai... A Cabronco? Eu posso vender uma Cabronco aqui? Que não é tão... As Cassumaticas vendemos essa aqui. Só pra vocês verem aqui no finalzinho. Bronco. Também eu sei que é simplesinha. A Fang, posso vender uma. Grand Prime tá no Vault. Vou segurar. Como também a Redime tá no Vault também. Cicada Vard. Posso vender uma, que não é claro, mas vem juro. Posso vender um BP dessa aqui também. Ó, tá vendo aqui? Pra vocês acompanharem aqui, tá? O resto, gente, que eu costumo... Eu costumo sempre deixar 10 de tudo, tá? O que tem acima de 10 que eu costumo vender. Aqui eu deu 250 Dukatis, tá? Com 355. Vou vender meus itens aqui. E agora eu vou ir pra próxima vez que ele vinha, ó. Beleza? O que você vai fazer, gente? Só aqui, pra vocês entenderem que é o Dukatis. Vou sair da minha nave aqui, porque... O pessoal não pensou, mas como que eu tenho o Dukatis? Calma, só isso que você vai entender. Você tem que formar relíquias, tá, gente? Formando relíquias, você vai ter que fazer o quê? Você tem que abrir relíquias. Quando você abrir relíquias... O que você tem que fazer aqui, ó. Vamos lá pegar... Vamos pegar o personagem que tá fácil. Vamos pegar Ivara, vai. Vamos pro aqui, Ivara, tá? Ivara, tá? Ó, dá um exemplo aqui na Ivara Elite. Tá? Ó, tá vendo aqui, ó. Quando você estiver fazendo lá, a Ivara, a relíquia dela, tá? Você tem a chance de vir aqui uma base, um BP dela, tá vendo? A própria Ivara, tá vendo? Pode ver aqui em cima, quer ver? Ó, tá vendo aqui, ó. Olha aqui, assim, ó. Ó lá, tão majestosa e letal como uma floresta à noite. Aí, baixão, pode ser trocado por Dukat, tá vendo ali? Ó, bem aqui, ó. Pode ser trocado por, ó, Dukat, tá vendo? Se você vem aqui na base, ó lá, pode ser trocado por 100 Dukat, tá vendo? No cantinho ali, ó. Tá, então, o que você vai ter que fazer? Faz missão de sobrevivência, de defesa, pra pegar relíquias, abre, tá? Você vem nos alertinha aqui pra abrir, ó, só pra poder... Não sei que tem gente que já sabe isso de corte satiado, mas alguns não sabem, tá? Vem nos alertinha aqui, tá, ó, gente, aqui, ó, ó, tá? Vai abrindo os alíquias, vai juntando o lixo do bicho prime, que a gente fala, tá? Mas fica esperto pra você não tá vendendo coisas que espalhem platina, falou, gente? Então, obrigado a quem tá participando do site aí, dos apoiadores. É isso aí, pessoal, valeu aí pelos apoiadores do canal. Valeu aí, Belkite, Luan, o Lorde, J.R., Pairo Romero, Romerão, Micael Nascimento, Paulo Gomes, André Costa, Big João Bravo, valeu, Mr. Gabriel Paiva Freitas, Luiz Antônio Palma, DNS e Luqueta, gente. Obrigadão de coração aí pra quem ainda apoia no canal do Dan, tá? Deixando eu feliz, que já sabe, eu ficando feliz, né? Eu fico muito contente, não faço nada errado, né? Mas se eu ficar triste, não se preocupa, eu brinco com umas coisas aí. Bom, gente, obrigadão também super chat, quem ainda está na live, tá? De coração, valeu, pessoal. E bora deixar o apoio pro Dan aí, que é muito importante, né? E eu fico feliz também, e sabe, eu fico feliz, eu fico feliz, eu tenho que estar feliz. E se eu ficar bravo, cê não tem nem ideia do que eu faço. Falou, tchau. Bora deixar o like também, tchau. Valeu, pessoal, até mais, valeu. Deixa o like no vídeo. Falou, tchau.